Depois da Alemanha, a Noruega também decidiu suspender o repasse de recursos para o Fundo Amazônia. E o Irascar, bom dia. Em que se baseia essa decisão? Olá, em entrevista a um jornal norueguês, o ministro do Clima e Meio Ambiente daquele país, disse que o governo decidiu reter o pagamento de mais de 132 milhões de reais por causa de impasses na administração do fundo. O desentendimento entre o governo brasileiro e o INPE, o Instituto de Pesquisas Espaciais, em relação aos dados sobre o desmatamento da Amazônia e ainda as mudanças na direção do fundo pesaram na decisão da Noruega, que é o principal doador. No último sábado, alegando um aumento da área desmatada, o governo da Alemanha também já havia decidido suspender a ajuda financeira. O presidente da República, Jair Bolsonaro, comentou o assunto. O governo daquela que mata baleia no polo norte, não, que expõe a petróleo também lá, não tem nada da exemplo lá. Pega a grana e ajuda a Jair Bolsonaro a reforçar a Alemanha.